Alô amigos, alô você, assinante do canal, show de bola, obrigado aí pela sua participação. Ô Xômei, levanta aí, Xômei, vem cá, Xômei, vem cá, vem cá, Xômei. E aí, Roberto? Ô Xômei, vai jogar contra o Cruzeiro. Sim. E aí, o Cruzeiro vem ser um titular e tal, mas é, né, Xômei? Vai sair da zona de rebaixamento. Ô, Roberto, podia vir com o titular como for, Roberto, Cruzeiro já era, nós estamos no real. O Cruzeiro já acabou, nós estamos no real. Ô, Roberto, esse negócio do Cruzeiro já acabou, nós vamos ganhar de 2 a 0, tirando onda, Roberto. Tirando onda, Roberto. Tirando onda. Mas, Xômei, toda vez que tu diz que vai ganhar 2 a 0, perde em 2 a 0, Xômei. Eu disse que, ô, Roberto, meu palpite é só palpite e bógua, Dudu, Dinho, Paredão e Dinho. Vai todo de férias, Rubinho, Paredão, todo de férias. É, vai ficar só nós dois hoje, é? É, sei não, Xômei, vem cá, Xômei. Convida esses caras, vai por aqui. Você acredita que o esporte não vai cair? Roberto, cai não, Roberto. Tu já viu o time grande que tá caindo, Roberto. Quem cai é o time pequeno, que é Santa Cruz, é o Náutico. Esses times é quem cai, Roberto. Xômei, tem a da senha hoje assim? Tem. Tem, tem, toma. Aí toma, aí toma, aí toma, aí toma. Esse Xômei, filho, vai pra lá, Xômei, vai pra lá. Diretor oficial da bancada, o esporte tem possibilidade de ele não cair, diretor? Me diga aqui, por favor, tem possibilidade de ele não cair? Tem não, Roberto. Tem não? Ele vai cair mesmo. Eu até queria, porque eu tô torcendo pro futebol do Pernambuco. Por que tu rir, Roberto? Nós precisamos de um time na Série A. Mas precisamos também na B, porque não tem ninguém na B. Então o esporte vai ver. Ai, Roberto, o time é muito ruim, Roberto. Eu vi o jogo contra o Bahia. Roberto, o segundo, dá aquela perada tua lá. Na segunda-feira. Na segunda-feira. A tua defesa não leva um gol daquele, não. Não leva um gol daquele. O cara é todo. O segundo foi brincadeira. O segundo, o cara é... Roberto, eu analisei depois, nos melhores momentos, aquelas coisas e tal. No segundo gol, tinham seis jogadores do esporte, pode olhar. Olhando, olhando. Olhando os caras do Bahia entrar, tal, passar e tal. Quer dizer, o time é muito ruim, Roberto. É muito fraco. Não tem jeito. Sinceramente, não tem jeito. Vai cair mesmo. E vai perder. Do Cruzeiro. Do reserva do Cruzeiro. Vai perder do reserva do Cruzeiro. É o time de reserva. Pra jogar contra o esporte, qualquer um time aí. Do nível do Cruzeiro pra cima, né? Lógico, esses times aí. América dá nele, Ceará dá nele. Todo mundo dá nele. Mas esses times grandes... Aliás, o Ceará tá dando em todo mundo, né? Todo mundo. É Flamengo, é Corinthians. É esporte, quem quiser. Agora, esses times Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, que estão disputando aí. Copa do Brasil, Libertadores. Eles... Tem que botar uma reserva. Tem que poupar. Pra poupar. Tem que poupar no esporte com reserva. E sem goleiro também, Roberto. Sem goleiro. Paredão, lista, tá só. Porque o ataque do esporte não chuta não, Roberto. Não chuta não. Não tem ataque. Paredão, por favor. Levanta aí, Paredão, por favor. Levanta aí, Paredão. O Lisca, o Lisca tá matando no Brasileirão. Tá ganhando de Corinthians, de Flamengo, lá no Ceará, né? Deixa a Lisca pra lá, mas eu tô preocupado com esporte. É, de novo. Esporte, de novo. Mas o esporte já tá na zona de rebaixamento. Vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Cruzeiro. É, com todo respeito a gente tem que ter. A gente gosta de Pernambuco. Futebol de Pernambuco tá em baixa. É. Santa Cruz e Nautos foram uma decepção. E o Nautos e o esporte tá uma vergonha. Tá uma vergonha mesmo. Não, agora não é falando... É falando sério. Não é falando sério. É a realidade mesmo. É um descaso muito grande pra gente que gosta de futebol, vive do futebol. Sei não, Roberto. É triste. Chomei, é triste. Todo mundo dizendo que o esporte tá lascado, que vai caindo pelas tabelas, Chomei. Quem tá lascado é o Nautos e o Santa Cruz, Roberto. Tão de férias. Tão de férias já. Hoje, 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 o programa. Devia ser só eu e tu. Ela pouca, Chomei. Por que tu convidou esses caras? Obrigado você aí pelo canal. Dá um like aqui, tá? Isso mesmo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Compartilha nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, Roberto Eno Oficial. Também no Facebook, Roberto Eno Oficial. E no Twitter, Roberto Eno Oficial. Valeu, galera. Obrigado.